Teste de visão. Onde está a imagem diferente no teste 1 e 2? Só encontra quem se inscreve no canal. Vou dar alguns segundos para você encontrar. Não encontrou? Não é mesmo? Porque só encontra quem se inscreve no canal. Vou dar mais alguns segundos para você encontrar. Quem encontrou comenta eu. E aí E aí